Cravo roxo Cravo roxo, ama, ama, oh jasminha, adora, adora Cravo roxo, ama, ama, oh jasminha, adora, adora Rosa branca, brumelhinha, oh ai, se tens pena chora, chora Rosa branca, brumelhinha, oh ai, se tens pena chora, chora Cravo roxo o sentimento e eu bem sentida estou Cravo roxo o sentimento e eu bem sentida estou Por amar quem me não ama, oh ai, crer bem a quem me deixou Por amar quem me não ama, oh ai, crer bem a quem me deixou Tenho à minha janela o que tu não tens à tua Tenho à minha janela o que tu não tens à tua Cravo roxo o salpicado, oh ai, que dá cheiro a toda a rua Cravo roxo o salpicado, oh ai, que dá cheiro a toda a rua Muito obrigado E...